A CIDADE NO BRASIL 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 Vai Beatriz, vai Beatriz Sensorizando Tu senta, a noite é sua Beatriz, vai mãe Eita, senta, senta Caralho, cadê o Marilão, tá aí não Família Safadinho Tu senta, tu senta, ó Ó a morena, ó a morena Tu senta, senta, a morena vai Gostosa, ei, senta Tiago Damiro estourado Lava Jato Paulinho Bora meu parceiro Igor, o que segue Tamo junto e misturado Final de semana, vou pra minha prainha Pego jet ski, vem pra tudo na carrocinha Chama as periguete, hoje eu tô pra roda Abra as pernas e toma, de laje eu toma Ela pede e toma Toma, 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 toma Abra as pernas e toma De laje eu e toma Todo mundo toma Vá, vá, mulher! E toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Final de semana, vou pra ver a prainha, pego jet ski, engato na carrocinha, chama aspirinete, hoje eu vou pra onda Abre as pernas e toma, giladinho e toma, tudo mundo toma, 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 toma Abre as pernas e toma, giladinho e toma, vem lá perto e toma, 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 toma Alô Felipe Teófilo e Pério Pug, toma, 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 toma Final de semana, vem que vem Final de semana, vou pra minha prainha Pego jet ski, vem gato na carrocinha Chama-se, hoje eu tô pra onda Abre as pernas e toma, giladinho e toma Todo mundo toma, 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 toma Abre as pernas e toma Daniel, estilo céu, é agora, é agora Toma, 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 toma Gordinho do pirulito, toma, toma, toma Pabulo Benção, farra VIP Swing que é o Japão Burger Pizza Bora Matheus, tamo junto O Gorgio das Novinhas Tiago da Mídia, o Estourado Eu vou se tá louca, tá pirada mesmo essa menina Joga essa bunda em pina, joga essa bunda em pina Fico louco vendo ela dançando, se deliciando Se bateu no paredão, ela não para de jogar Vai no som desse solinho, ela não para de gritar Vai no som desse solinho, ela não para de gritar Opa, para, 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 no som desse sol e o vela não para de jogar. Eu disse, tá louca, tá pirada mesmo essa menina, joga essa borda em fina, joga essa borda em fina. Eu disse, tá, senta, 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 senta. Agora senta, 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 senta. Lucas Murilo do Pirote. Olha o baile. Olha que se quebrar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Ô, tu já sabe qual é, o baile do Alancostro conquistou o Brasil inteiro. Vamos pra Gaiola, que tá tudo bom. Fica de fina, como ele narrega, ele olhou pra mim, eu li pra ele, eu falei assim. Vem com a Alancostro, senta, senta. Olha que senta, 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 senta. Ai, droga. Olha que senta, 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 senta. E aí, Xê, Xê! E aí, Xê! E aí, Xê! Ela passa maravilhosa! E aí, Xê! 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 E aí, Xê!